Passei Passei Quem gostou? E aí ela gostou É o DJ Lerri que vai sarrar no seu popô É o DJ Lerri que vai sarrar no seu popô Vou passar, vou sarrar de glock na xera Na xera é cadela Vou passar, vou sarrar de glock na xera é cadela Vou passar, vou sarrar de glock na xera é cadela O perdido que vai passando vai sarrando a glock Cabeça que vai passando vai sarrando a glock nela Elite que vai passando sarrando a glock nela O andrade vai passando vai sarrando a glock nela Vou passar, vou sarrar de glock na xera é cadela Vou passar, vou sarrar de glock na xera é cadela Vai! Eu vi, Murila Gerveto, terror de São Paulo não tem jeito Passei, encostou, e aí ela gostou É o DJ Larry que vai sarrar no seu popô Delícia, passei, encostou, e aí ela gostou É o DJ Larry que vai sarrar no seu popô É o DJ Larry que vai sarrar no seu popô Vou passar, vou sarrar de glock na xeréca dela Vou passar, vou sarrar de glock na xeréca dela Vou passar, vou sarrar de glock na xeréca dela O perdido que vai passando vai sarrando a glock Cabeça que vai passando vai sarrando a glock nela Elite que vai passando sarrando a glock nela O Andrade vai passando vai sarrando a glock nela Vou passar, vou sarrar de glock na xeréca dela Vou passar, vou sarrar de glock na xeréca dela Vou passar, vou sarrar de glock na xeréca dela Vai! Tchau, tchau, tchau